Capitão Guimarães, de 81 anos, um dos bicheiros mais antigos aqui do Rio, foi preso hoje durante uma operação da Polícia Federal. Ele é acusado de participar de um assassinato em julho de 2020, mas também foi autuado em flagrante por estar com um fuzil dentro de casa. Era por volta de 10 horas da manhã quando um dos bicheiros mais antigos do Rio chegou à sede da Polícia Federal na zona portuária da capital. Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, de 81 anos, foi preso em casa em Cambuinhas, luxuoso bairro da região oceânica de Niterói. O contraventor era o principal alvo da operação da PF e do Ministério Público, que investigava a morte de Fábio de Aguiar Sardinha em julho de 2020, em São Gonçalo. Mas além do cumprimento de mandado de prisão por homicídio, Capitão Guimarães também foi autuado em flagrante por estar com um fuzil em casa. No dicionário, a palavra sicário tem o significado de matador de aluguel ou quem é contratado para matar. Foi por este motivo que a operação foi batizada com este nome, já que, de acordo com as investigações, não restam dúvidas. A morte de Fábio Sardinha tem todas as características de uma execução sumária. Além de Capitão Guimarães, um policial civil e um ex-agente da corporação foram alvos da ação. O ex-policial Deveraldo Lima Barreira foi preso na Barra. Já o Zino Carvalho de Souza, que é apontado como chefe da segurança do bicheiro, ainda está foragido. Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa que monopoliza a exploração do jogo do bicho em Niterói, São Gonçalo e outros municípios da região metropolitana do Rio. 120 agentes da PF participaram da operação, que também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão.